Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu vou falar então do pacote da Marvel que foi lançado ontem à noite pra quem não sabe o pacote como dá pra ver na tela custa R$77 então né, muita gente tava na dúvida se o pacote iria ser vendido pro V-Bucks ou pro dinheiro e a resposta né, tá aí então ele custa R$77 infelizmente não tem como você comprar as skins separadamente na loja tá e no pacote além das 3 skins que já tinham sido vazadas tem outros itens aí do conjunto né totalizando 11 itens no total por isso esse preço aí um pouquinho alto tá ligado mesmo assim tá aí um pacote da Marvel muito insano que foi lançado ontem aí no jogo e uma curiosidade interessante do pacote é que lá na China a skin do treinador foi censurada tipo assim, poucos dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal né mostrando pra vocês diversas skins e estilos de skins que na China são censuradas porque lá eles não podem mostrar caveira, sangue ou algo do tipo e como muitas skins tem esse estilo de caveira tá ligado lá na China muitas acabam sendo censuradas e a skin do treinador né, que foi lançado no pacote de ontem não é diferente como dá pra ver na tela o lado esquerdo é a skin que a gente enxerga no nosso jogo né e o resto do mundo enxerga também né, com o formato de caveira no rosto e o lado direito é a versão censurada na China como dá pra ver é como se ele tivesse uma máscara né, não é 100% no formato de caveira ou seja, outra skin que lá na China agora foi censurada enfim, achei uma curiosidade bacana para ser comentado aqui também e olhem só, hoje de manhã né então foi liberado um novo desafio do evento natalino que é o seguinte, para você percorrer 5 mil metros utilizando Tormenta X4 que pra quem não sabe é o avião né, que voltou agora por tempo limitado no evento de Natal e eles podem ser encontrados nos postos avançados do Comando Nevado que no caso né, são esses 5 locais que eu estou marcando no mapa então os mesmos locais que você visitou né, para completar aí alguns desafios do evento você vai encontrar nos aviões nesses locais também para completar o desafio liberado hoje e a recompensa do desafio né, como dá pra ver não é uma recompensa muito extraordinária apenas um emoticon mas vale lembrar vocês que completando 9 desafios do evento você vai conseguir na sua conta completamente de graça a skin do Snowmando e completando 12 desafios você consegue a skin feminina então mesmo que você não curta a recompensa exclusiva do desafio liberado hoje vale a pena você completar né, o mais rápido possível porque assim que for liberado 9 e também 12 desafios do evento você vai conseguir o mais rápido possível as duas skins gratuitas aqui no evento de Natal, ok? e rapaziada, outra parada que eu quero comentar com vocês uma curiosidade que eu também achei bem interessante é sobre a descrição da personagem Bala no Alvo tipo assim, todos os personagens quando você vai lá nas coleções tem uma descrição, tá ligado? e uma coisa que o pessoal da comunidade percebeu é que a Epic Games colocou digamos que um trocadilho na descrição da skin da Bala no Alvo falando que de fato é uma skin tryhard e que a galera geralmente digamos que xinga quando tá utilizando essa skin porque tipo assim, essa skin já é conhecida não só ela como muitas outras skins geralmente femininas por ser uma skin tryhard, tá ligado? geralmente quem utiliza essa skin na partida é uma pessoa né, que tá jogando sério que joga muito bem não é né, 100% dos casos, obviamente mas acho que todo mundo tem noção né quais skins são tryhards e quais não são e a Bala no Alvo com certeza é uma skin conhecida por ser tryhard e a descrição dessa personagem diz o seguinte Bala no Alvo, eu nunca erro Bala no Alvo é uma soldada altamente competitiva determinada a se tronar a melhor mercenária da ilha ela vai dar seu melhor contra quem tiver coragem de desafiá-la e vai soltar o verbo na intimidação então aqui eles deixaram bem claro que é uma personagem né que vai dar o seu melhor na partida ou seja, quem utiliza é digamos que bem tryhard não importa se a partida é casual ou não, tá ligado? e no final eles falam vai soltar o verbo na intimidação traduzido aqui no português não ficou muito legal mas no inglês eles comentam né sobre trash talk que pra quem não sabe é uma expressão utilizada quem geralmente fica xingando né e tudo mais aí os seus oponentes então a galera achou bem engraçada essa descrição né por parte da Epic Games praticamente eles confirmando que essa skin é uma skin tryhard e que geralmente a galera né tá jogando bem sério com ela mas enfim achei uma curiosidade interessante pra ser comentado com vocês também deixe nos comentários se você concorda com isso ou não e outro assunto que eu separei aqui é um vazamento bem interessante a respeito de novidades que podem chegar em breve aí com relação aos personagens de acordo com o Likra Hypex como dá pra ver na tela ele encontrou nos arquivos do jogo novos serviços de NPCs que podem chegar no futuro por exemplo um serviço deles comprarem o nosso loot ou também venderem um drop aero por 600 barras de ouro tipo assim no momento nenhum personagem que a gente encontra no mapa tem essas duas funções eu vou dizer assim a gente não pode vender nosso loot e nem comprar drop aero mas pelo jeito isso vai chegar no futuro claro somente para alguns personagens aí do mapa né quem sabe novas personagens podem ser lançados com essas funções também e sendo bem sincero com vocês eu gostei bastante dessa novidade da gente poder vender o nosso loot aí para um personagem porque de vez em quando a gente precisa de barra de ouro bem rápido tá ligado não tem tempo da gente fazer missões de caçada ou qualquer outro tipo de tarefa né que eles oferecem para a gente para conseguir barras de ouro então uma maneira muito rápida da gente conseguir barras de ouro seria essa parada da gente vender o nosso loot para eles bom isso por enquanto não temos muitas informações a gente não sabe né como que vai funcionar de fato dentro do jogo mas o que interessa é que o Likra Hypex dá um Likra de bastante credibilidade na comunidade então geralmente o que ele fala acaba sim chegando no futuro então fiquem ligados muito em breve dois serviços podem ser adicionados aos NPCs né somente alguns encontrados no mapa de comprar o nosso loot e também vender drop aero por 600 barras de ouro mas enfim se tiver outra novidade a respeito disso né mais pra frente é claro eu comento no canal com vocês mesmo assim já deixe embaixo nos comentários se você aparentemente gostou dessa novidade que pode chegar no jogo ou não e o pessoal que gosta bastante de ficar se movimentando debaixo da areia uma notícia não muito boa é que essa habilidade foi removida temporariamente por conta de um bug olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter nós desabilitamos temporariamente os movimentos sob areia na ilha enquanto investigamos um problema avisaremos vocês assim que esse recurso for reabilitado então né se você fica andando debaixo da areia no centro do mapa agora você não consegue mais fazer isso é claro né assim que o bug for corrigido eu atualizo vocês no canal e essa habilidade claro em breve vai voltar ao normal e outra parada com relação a bugs é sobre o modo por tempo limitado calafrio casual que estava causando bugs aí da galera perder barras de ouro e olhem só o que a Epic Games escreveu aqui no Twitter atualização conseguimos recuperar as barras de todos os jogadores que perderam 2 mil ou mais barras ao jogar o modo calafrio casual não conseguimos recuperar as barras dos jogadores que perderam menos de 2 mil barras pedimos desculpas por esse transtorno então tipo assim né quem jogou então o modo e perdeu mais de 2 mil barras acabou recuperando elas agora só que quem tinha menos de 2 mil não vai recuperar né infelizmente um erro por parte da Epic Games mas enfim tem uma atualização a respeito disso pra quem estava com dúvida ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra todo mundo ficar ciente né que a skin do treinador aí no pacote da Marvel que foi lançado ontem ela é censurada lá no Fortnite chinês né outra skin censurada lá na China que eu achei interessante mostrar pra vocês e claro né se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar sabendo de mais novidades assuntos interessantes do Fortnite e também né pra todo mundo ficar ligado que muito em breve quem sabe vai aparecer no mapa novos recursos para os personagens como falei no vídeo deles comprarem o nosso loot ou venderem drops aéreos paradas realmente bem interessantes se tiver mais novidades a respeito dessas novas utilidades né dos personagens obviamente eu atualizo vocês no canal então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui